Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então aproveita cara, curte e compartilha e manda no grupo lá pros amigos tricolores, beleza? Saudações! Deu óbvio né? Deu óbvio né? Deu o Fábio né? Em primeiro lugar, deu o Fábio com 53%, Félix em 23%, Paulo Victor em 18% e Cavalieri com 4%, total de 110 votos. Mas sabe por que o Fábio ganhou aqui essa enquete também? Porque a maioria que tá aqui viu o Fábio jogar e tá muito recente na memória também da galera, o Fábio né? E o Fábio tem uma Libertadores também que conta muito no currículo, no meu modo de ver tá? Não, se for por isso o Félix é campeão do mundo com a seleção brasileira, é campeão brasileiro, é 5 vezes campeão carioca, tem muito mais título que o Fábio. Mas a maioria aqui nem sabe isso. É, mas assim, o problema não é esse, eu votei no Fábio também e eu vi o Félix jogar tá? E o Félix tinha uma valência que o Fábio não tem, saí do gol. Saí do gol. Mas assim, se tem uma posição que evoluiu no futebol é a de goleiro, isso aí é inegável, tá? Então os goleiros são mais altos, então eu acho que hoje... O Félix se abaixou né? 1,77. Era 1,77. Então o Félix é 2 centímetros mais alto que eu, inacreditável. O Paulo Paulo Victor tinha 1,82 só. Então hoje os goleiros, cara, é uma posição que evoluiu demais, tecnicamente, é um absurdo. Então o Fábio pra mim, eu vi o Félix jogar, vi todos esses aí jogar, o Paulo Victor que era um dos meus ídolos também, mas eu acho o Fábio hoje, dos que eu vi jogar, o maior goleiro da história do Fluminense. Mas em relação a títulos, lógico, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Félix é muito pouco lembrado pelo Fluminense, muito pouco lembrado pela torcida do Fluminense. A gente tem uma bandeira do Félix aqui, mandar um abraço pra Pathy, né? A gente poderia convidar a Pathy aqui, vamos convidar a Pathy aqui um dia mais pra frente aqui, pra participar do nosso podcast, né? Filha do Félix. É, botaram aqui ranço do Roger Foz. Mas em relação aos goleiros, o Félix sim, primeiro campeão brasileiro em 70, campeão no mundo em 70 pela seleção brasileira, campeão carioca, ele é tricampeão carioca, não é? Pela máquina. Não, ele é tetra. Ele foi campeão carioca de 69, 71, 73, 75, 76. É, tetracampeão. Mas o Fábio também tem seus títulos importantes, ele foi duas vezes campeão na Libertadores. Ele é bicampeão carioca, recorre, libertadores. Amém, o anjo passou aqui e falou amém, que eu ia falar bicampeão na Libertadores. Não, não foi. É, ele pode ser com 46 anos. Ele ganhou quantas Copas do Brasil pelo Cruzeiro? Cinco? Não, não, tô falando do Fluminense. Ah, tá do Fluminense? Ah, tô falando da carreira. Não, não, tô falando do Fluminense, do Fluminense. O Fluminense foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa e duas Guanabara. Duas Carioca, né? E duas Guanabara. Não, não, Guanabara é taça ou conto. É taça ou conto. É taça ou conto. Tá, beleza. Mas o... Se for assim, então o Botafogo é bicampeão da Taça Rio. Porra, aí, Cari. Quem diz que o Botafogo não ganha título? É, lógico. Bicampeão da Taça Rio. A gente tem que respeitar o Bicampeão da Taça Rio. É o potente micróbio no Rio, né? Cara, mas olha só. O Fábio tem um currículo bastante grande também no Fluminense. Querendo ou não, né? Já tem. Já tem. Já fez a história dele. Dois títulos inéditos pro Fluminense. A Libertadores é a Copa. Porque o Fábio, assim, a gente vai entrar nessa discussão, ah, esse, 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 aquilo. Mas o Fábio, pra um time que nem o Fluminense, tem um histórico de goleiro absurdo, ele tá num top 5 sem discussão nenhuma. Não, é. É 120 anos de história de um clube que tem grandes goleiros. É, não, e assim, a evolução, pra mim, a posição que mais evoluiu foi a de goleiro. É demais a evolução. É só você ver uns jogos da década de 40, da década de 50, como os goleiros eram ruins, né? Eram muito ruins. Tinha a bola que você via... Era o cara que sobrava, né? É, você via. A verdade era essa. Que é pro gol que não ficou chamada. Você via que o goleiro, a posição de goleiro começou a evoluir a partir da década de 60, é que ela começou a evoluir. William Souza aqui, deixa eu dar um comentário aqui. Pra mim, Castilho, em questão de história, está acima do Fábio. Não, William, a gente colocou aqui, não sei se você chegou agora no programa aqui, o Fábio, o Castilho, a gente botou o Orcocô. A gente bota ele à parte aqui, não dá pra comparar, não. Nem, nem tá comparado, né? Cara, olha só, eu ouvi um comentário aqui, deixa eu ver só, acho que o Sérgio Marcelino, né, tá falando que temos que saber sobre... Temos que saber se o Sérgio se contundiu, né? Ninguém falou sobre. E saiu, né? É, o Sérgio. É, o Sérgio. Eu vi hoje alguma coisa do Lessa, mas eu não vi Cetinho se machucar. O que eu fiquei preocupado ali foi com o Keno. O Keno e o... Mas o Keno tá legal. Tá legal, né? E o Thiago Silva também, né? Parece que o Thiago Silva, parece que o problema dele foi. O Nassar tá treinando com bola, já vai. As coisas estão voltando pro nosso lugar. É, mas se o Serna teve um problema muscular, como eu ouvi aí gente falando aí, vai ser um problema sério pra gente. Porque nesse período aí que vai ter de data a FIFA aí, ele não vai se recuperar. É. Mas que ele esteja mal, como a Anarquia, o Anarquia Tricolor falou aqui, que ele é um assistente de lateral, né? Mas é um jogador que hoje, no ataque, a gente não tá tendo muita opção, cara. Vai fazer falta. Mas isso é verdade mesmo. É um desperdício você botar o Serna marcando lateral como ele tava no segundo tempo ontem. Ah, e a tristeza... Rapidinho, o Ivan Sampaio tá lembrando aqui que o Queno tá suspenso. Queno tá suspenso. Queno tá suspenso. Fudeu. Tem mais um que tá suspenso. Tem mais um. Marcelo. Marcelo tomou o terceiro. Aliás, terceiro cartão amarelo. Ah, o Sérgio Paraíso tá falando aqui que o Serna é... distensão no... Adutor. Adutor. Aí, língua presa do caralho. Aí, meu amigo. O Felipe falou um negócio aqui, só pra gente terminar esse assunto do goleiro. Terminar não, vamos manter, né? Os cariocas... É a verdade isso aí. Os cariocas do Fábio não valem o mesmo dos que o Félix. Não, nem... O carioca tinha um valor diferente, agora qualquer goleiro hoje é melhor do que o goleiro do ano passado. Ele fez o comparativo que você falou, né? É, é, é. A questão de categoria, mas o peso do campeonato. Eu vou... O campeonato era absurdo. Tanto que o campeonato do Carioca era no segundo semestre. Galera, olha só. O brasileiro no primeiro semestre. O Anarquia tá falando aqui, culpado do Marcelo Elute, né? O lateral que tem celul... É, culote. Que ele tá falando aqui com o Marcelo. O que é Marcelo Elute? É, Marcelo. É, Marcelo. Celulite. Celulite, cara. Ele tá falando que tem culote, entendeu? É. Acho que ele não gosta muito do Marcelo mesmo, não. Não, ele não gosta não. Aqui, ó. Vou botar aqui pra ele, ó. Aqui, ó. Pra você aqui, ó, Anarquia. Aí, ó. Marcelo aqui, ó. Tá aqui na área aqui. Marcelo que bloqueou o Floresém, hein? Que isso? Bloqueou o Floresém, é ele. Não sei por quê, né? Aí não. Aí eu tô cagando também pra isso. Bloqueia mesmo. O importante é você vestir a camisa do Fluminense, né? Honrar a camisa do Fluminense. Se você honrar a camisa do Fluminense, já tá ótimo já. Não precisa... Pode odiar a gente. Não precisa curtir o canal Floresém, não precisa gostar da gente. Fora-se. Só honra a camisa do Fluminense só. Roberto Coelho aqui, ó. 75, 76, goleiro do Renato. Eu sei, mas o Félix tava no elenco. Ele já não era titular, mas ele tava no elenco. Então levantou a... Tá com a medalhinha de campeão lá. Renato Flamenguista, que o seu horta levou pra lá pro Fluminense. Galera, você que chegou até o final desse vídeo, não curtiu, pô, galera? Dá essa moral aí pra gente. Curte, compartilha e se inscreva no canal, valeu? Tamo junto. Vence o Fluminense. Abraço. Uma produção.